Tropa, você viu que o Sub-Surfer tá em um dos primeiros no ranking? O jogo de muito tempo atrás foi lançado, tá ganhando do Free Fire, do Apex, do Novo, até do Stubber Guys aí. O jogo é muito divertido, ele tem muita atualização desde quando ele lançou, até agora ele tem atualização, os criadores estão dando muitos valores aí ali. E como você pode ver, eu vou mostrar o ranking aqui, ele tá disparado na frente de todos os jogos aí, que tá em segundo aí. Só o que tá perto dele é o Stubber Guys, mas o resto é a Apex, Free Fire, bora.